Quais gastos são dedutíveis como despesa com instrução? No imposto de renda, podem ser deduzidos a título de despesas com instrução os pagamentos a estabelecimentos de educação infantil, isto é, creches e pré-escolas, ensino fundamental e médio, educação superior, que inclui os cursos de graduação e pós-graduação, mestrado, doutorado e especialização Lato Senso, e a educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico. Não são dedutíveis os pagamentos do crédito educativo FIES, os pagamentos de uniformes, material escolar, livros, escolas de idiomas, aulas particulares, aulas de música, de artes, de esportes, associação de pais e mestres e preparatórios para vestibulares ou concursos. As despesas com instrução dos alimentandos podem ser deduzidas pelo alimentante quando em cumprimento à decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública. As despesas com instrução estão sujeitas a um limite individual e anual de R$ 3.561,50 na declaração de 2016. É bom lembrar que o valor que ultrapassar o limite individual não pode ser aproveitado nem mesmo para compensar gastos de valor inferior, efetuados com o próprio contribuinte ou com outro dependente ou alimentando. Para mais informações, acesse o endereço eletrônico da Receita Federal em idg.receita.fazenda.gov.br